Boa noite Boa noite Mulher dos sonhos meus Amanhã se Deus quiser Estou de volta Para ficar um pouco mais Nos braços teus Amanhã se Deus quiser Estou de volta Para ficar um pouco mais Nos braços teus Turma tranquila Meu amor A que desejo Só mais um beijo Vou te dar por despedida Não é preciso Ficar triste Desse jeito Porque te adoro Minha amante Minha vida Minha amante Fica triste Estou de volta, para ficar um pouco mais nos braços pés Turma tranquila, meu amor, é o que desejo Só mais um beijo, vou te dar por deste dia Não é preciso ficar triste deste jeito Porque te adoro, minha amante, minha vida Não é preciso ficar triste deste jeito